Nós agora viemos da coluna, viemos aqui agora morar na roça, aí ó, a horta, já chegamos aqui com a minha sogra, moramos aí na horta, minha esposa está lá em cima, olha lá, nós agora largamos de morar na cidade e viemos morar agora no sítio, aí agora nós vamos ver se nós trabalha, né, aí a horta como é que está bonita, nós já pegamos essa horta aqui, ó, quem era o proprietário teve um carinho aí, ó, está cuidando direitinho, olha como é que está bonitinha a horta, tudo bem cuidadinho, agora nós já pegamos, ela toda prontinha, tem tomate, tem abóbora, almeirão, alface, rucra, beterraba, o que mais, berinjela, quiabo, minha esposa está lá em cima, nós estamos aqui no sítio, aqui se Deus quiser, agora daqui para frente nós vamos ajeitando aos pouquinhos, vai dar um trabalho, mas se Deus quiser, aos poucos nós vamos ajeitando, olha lá, está a casa ali, está uma bagunça lá, olha os móveis, como é que está lá, o móvel, tudo, o Gabriel está ali, ó, é, aí nós, agora nós, lá embaixo estão os porquinhos também ali, agora nós largamos da cidade, viemos morar no campo, mas graças a Deus nós estamos muito contentes aqui, ó, ainda vou continuar trabalhando na cidade, no momento, nós vamos organizar aos poucos, depois nós vamos limpar esse pasto, vamos roçar, tem serviço mesmo, tem serviço com força, se não tiver coragem de trabalhar, fazer o que, não vai ter que ter, olha lá o Fael, olha lá, Aê, aquele lá, o novo vizinho, o novo vizinho, o novo vizinho Fael, aê Fael, você está bom, né, você lá vai embora cedo, espera a noite, toma café, chegou, aí nós estamos aqui, ó, mostrando aqui o, o sítio que é onde nós estamos morando agora, nosso recanto, minha esposa está ali, ó, agora é o nosso novo canto, aqui na zona rural, lugarzinho gostoso, largamos da cidade, viemos morar na roça, olha lá, minha sogra está molhando a horta, olha lá, meus meninos estão ali, meus meninos não gostaram muito não, para vir para cá no início, mas agora, já está acostumando e gostando, tem uma molinha ali que, de vez em quando, aí nós, pega e dá uma voltinha nela, olha lá, meu amigo Fael está passando lá, ele tem um terreninho ali também, aí ali, logo ali o asfalto, ali, então mostrando para os amigos aqui, um pequeno vídeo aqui, para em breve, aí nós vamos, ajeitar, né, do nosso jeito aí, vai demorar, né, dentro de uns três anos, né, quem sabe, Deus prepara, né, três dias não, três dias não, aí, três anos, aí, a cara, de quem está a gostar de roça, feliz demais, é, coisa boa, hein, olha lá, minha sogra está lá, alegria, manhã na horta, hortinha, imagem, está burgando um pouco, olha o Gabriel, como ele está lá, é, nós estamos aqui agora na roça aqui, ó, próximo aqui, do asfalto, lugarzinho gostoso demais, nós agora vamos, próxima coluna, o asfalto, é, ali, né, eu já mostrei ali, e nós estamos aqui, se Deus quiser, Deus preparou, agora aos poucos nós vamos organizar aqui, né, vai dar um trabalho, porque eu no momento trabalho pedreiro, mas em breve, se Deus quiser, nós vamos, devagarinho, nós vamos organizando, aí, meus amigos, ó, nós estamos aqui no sítio, vou mostrar para vocês ali, ó, ó, aqui um pouco aqui, nossa visão daqui, aí, ó, a minha sogra está lá, ó, se eu virar mais para cá, virar um pouco, está dando sensor aqui, ó, eu vou subir um pouco a mais, mas, ó lá, ó, vou subir aqui agora, mostrar para os amigos lá da parte de cima, ó, essa aqui é onde o terreno nós compramos, ó, nós estamos agora, aí, ó, essa parte aqui é toda nossa, ó, vocês podem ver, subindo aqui, ó, lá onde tem uma mata lá em cima, aquela parte ali, ó, deixa eu virar aqui, se eu ver, aí, ali, naquela mata mais limpa ali, ó, só virando, ali, aonde que hoje é nossa, nós largamos a cidade e viemos morar no campo, virando, vamos virando, mostrar para os amigos, aí, essa parte aqui é nossa, agora, essa outra parte é de um outro extremante aqui, ó, se eu virar o drone para cá, para ter a visão daqui de cima, ó, aí, aqui, agora, aqui é a estrada onde nós passamos, quer ver, aí, ó, aqui é a estrada, tem umas vaquinhas passando lá, ó, olha lá, ó, tem uma vaquinha, aí, a chegada de um aqui, vamos descer mais, ali, tem um, ali, tem umas bananas, a horta que está aqui, vou virar para cá, para nós ver lá de cá agora, aí, 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 aqui, é um vizinho ali, é um tecaporteiro, ele tem que arrepresinha ali, ó, para cá já é nossa, ali, é um chique de porco, ó, se eu subir um pouco aqui, se eu empurrar para lá, um pouquinho, se eu virar um pouco aqui, só mostrar para os amigos, mostrar para baixo, aí, ó, aí, aqui, é os vizinhos ao lado, agora, eu vou virar aqui, ó, para mostrar para os amigos, ó, a estrada, deixa eu virar aqui, para mostrar lá na frente, um pouco, mostrar para os amigos, vou seguir um pouquinho aqui, meus amigos, ó, quer ver? deixa eu virar aqui, ó, para ver meu lugar, onde eu moro, ó, opa, virando errado, virando meu lugar aqui, ó, onde eu moro, aqui é um vizinho, a estrada onde nós viemos, virar, nosso recanto, é isso, aí, ó, nosso recanto, aqui ainda não é, aqui é um vizinho do lado, virando mais, vou chegar aqui e mostrar para vocês, aonde agora é o nosso sítio aqui, ó, na roça, onde nós estamos morando, é, mandar um pouquinho aqui para frente, para nós circular aqui, para ver direito a grota aqui, ó, opa, virei muito, ali, ali tem uma casa, deixa eu ir lá para frente para nós ver, subindo a câmera, mostra lá em cima, ali do meu amigo Rafael, está logo ali, ali para frente, agora virando para cá, ó, vou mostrar o meu recanto, para vocês, espera aí, estou virando, virando mais, lá para cima, olha lá a estrada que vai lá para a água fria, aquela estrada lá, deixa eu mostrar aqui primeiro, aí nosso recanto aqui, olha lá onde está a horta, aí, a casa, aí nosso recanto, olha o nosso recanto aqui, essa, essa parte aqui meus amigos, aqui o nosso recanto aqui, olha lá, tem uns poucos, vou descer um pouquinho aqui, espera aí, se eu afastar um pouquinho, para mostrar para os amigos, lá de onde que eu vim, vim de lá, agora nosso recanto, graças a Deus, nós estamos aqui, feliz aqui, aqui, olha lá, aquela parte onde tem aquela água, ela é nosso, olha o cantinho da felicidade, minha esposa está mesmo alegre, essa parte toda aí, que vocês podem ver, olha lá os porcos lá, se eu descer um pouco, que eu vou ver se eu vou lá nos porcos, nós vamos organizar tudo devagarinho, eita lá, descendo aqui, ainda vamos organizar tudinho, se Deus quiser, nós estamos aqui na roça, com certeza, aí, olha os porcos ali, muita bagunça, você não pode olhar não, vamos descer, vamos descer nos porcos, mostra os porcos um pouquinho, se eu baixar aqui, espera aí, o Gabriel disse, quem quer que eu mostre os porcos, não, mostrar os nossos patos, é os porcos, ele vai deixar esse drone, que é na vida, olha lá, os patos, cadê esse? os patos está lá, perto do chiqueiro, olha lá, o nosso porquinho está lá, deixa eu virar aqui, olha lá como é que está ventando lá, no feijão andu, deixa eu subir um pouco a câmera, subindo aqui, virando para o meu lado, olha lá os porcos, os porcos aqui, essa porca aqui, está para criar, tem os patos escondidinhos, lá na frente, deixa eu vir, olha lá, olha os bichos, como é que está gritando, aí, eu vou decolar aqui, eu estou fazendo um vídeo agora, só para mostrar, aonde nós estamos, nossa localidade, agora eu vou vir aqui, voltando aqui, aqui a bagunça, como é que está ainda, cama, a campo terreira fora, mas graças a Deus, ela está feliz demais, viu, aí, nós estamos aqui, olha lá, olha lá, olha o cachorrinho lá, olha lá, olha o cachorrinho, desceu, pegou o cachorrinho, olha lá a fera, você subiu um pouco a câmera, puxou um pouquinho aqui, deixa eu aparecer aqui, se não, não, eu estou com bota, estava tratando os porcos, aí, agora vai dar para ver o nosso recanto, a maravilha, a felicidade nós estamos, olha lá, olha lá, olha lá, a horta, lá nós vem de coluna, nós vem de coluna, aí, virando aí, mostrando, está a bananeira ali embaixo, a estrada onde nós vem, agora fiz vinho de tarde, imagem não vai ficar boa, aí, nós virando, o nosso sítio, a bagunça que está lá dos móveis, ainda, se Deus quiser, não concreta isso que tem aqui, não bate, não mata direitinho, a bagunça, caixa, ferramenta, bicicleta, está tudo aí, grade, mas, importante que nós estamos felizes demais, olha a minha esposa aqui, você vê, aí a cara dela, ei, muito feliz, muito feliz, aí, aí, e nós estamos aqui meus amigos, nós estamos contentes, coisa boa, maravilha, nós aqui, nós aqui na roça, agora, já escurecendo, olha lá, a minha esposa, ela vai, virar mais rápido, deve fazer um serviço ainda, olha a bagunça, ei, agora, virei para cá agora, que eu vou subir, aqui em cima agora, mostrar para os amigos, já mostrei uns poucos, olha os patos lá meus amigos, se eu subir um pouquinho aqui, agora você mostra os patos, se eu descer, subir na câmera, espera aí, vai ser mais rápido, porque minha bateria está esgotando, olha lá os patos, e nós estamos aqui na felicidade, olha lá, pato, se Deus quiser, em breve vai ter muito patinho, aos pouquinhos nós vamos organizando, em nome do Senhor Jesus, vai dar tudo certo, nós estamos muito felizes aqui, é um lugarzinho simples, mas, o que importa é a felicidade, e nós estamos aqui, eu virei agora homem do campo, na verdade ainda trabalho na cidade, e eu não posso deixar de ficar ainda, mexendo na cidade no momento, porque nós estamos aqui recentes, ainda vou ter que adaptar aqui na roça, mas, estou aqui no, mostrando um pouco, compartilhando com os amigos, aí ó, e nós estamos aqui meus amigos, nós estamos aqui felizes, e olha lá, vou baixar aqui um pouquinho, mostrar um cachorrinho, se eu boto, olha lá, vem cá titio, vem cá hein, vem cá vem, ó, olha o tiliquinho ali ó, a boa estão na minha no pé, cadê ele, vem cá tiliquinho vem, olha lá ó, olha lá, é o cachorrinho não ganhando, ó, vem cá hein, olha lá, ó, 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 corre na tradeira lá ó, 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 ela assustou, ó, meus amigos, nós estamos aqui só na diversão, olha o que é bagunça, se Deus quiser, nós vamos organizar tudinho, tudinho, nossa felicidade é grande né, aí ó, banco para o terreiro lá fora, mas é isso aí, então é isso aí meus amigos, e eu agora, vou trazer o drone aqui, depois eu vou fazer um vídeo bem, tinha um sol mais quente, a imagem, vou pegar lá no Jacmo, foi mágica bem bonita, para mostrar para os amigos, e aí, e, tá isso aí meus amigos, nós estamos aqui no recanto aqui, no quadro do Jacmo aqui, ainda não sei o nome da grota, mas em breve nós vamos, postar mais uns vídeos aí para os amigos, nós aqui, nosso recanto aqui no City, graças a Deus nós estamos muito felizes, e um grande abraço, e eu, tossindo demais, tomei uma chuva sexta-feira, a mudança nossa veio, toda molhada, um amigo lá de Colum, trouxe para nós, mas nós estamos aqui muito felizes né, e é isso aí meus amigos, um grande abraço a cada um de vocês, e até o próximo vídeo, tchau, tchau,